Música Grupo Norte de Comunicação, eleições 2022 O Grupo Norte de Comunicação vai ter uma cobertura especial de eleição em 2022 e realizará debates em todas as praças, Roraima, Tocantins, Acre, Brasília e Amazonas E a novidade esse ano vai ser os debates entre candidatos a vice-governador e também entre os candidatos ao Senado, frente a frente, como nunca foi visto Tudo isso pensando em você, que é o nosso telespectador e precisa conhecer quem são os candidatos que vão comandar o nosso Estado É a oportunidade que você tem de conhecer quem está mais preparado É inovação, é compromisso com a cidadania É o Grupo Norte de Comunicação, nas eleições 2022 Música Grupo Norte de Comunicação, eleições 2022 Música 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 Música